E aí? Então, tô fazendo esse vídeo aqui pra acompanhar o meu nível de inglês, né, e o meu progresso aqui no English. Tô fazendo Cambly, essa semana já é a quarta semana, eu acho, se não me engano, que eu tô fazendo. Tô tentando fazer todos os dias, então uma vez no mês eu vou fazer um Introduce My Self pra acompanhar meu nível, né, e dar uma nivelada, beleza? Então esse é o primeiro vídeo, explicando aqui qual que é o bagulho, não sei se eu vou deixar privado pra todo mundo ver, mas aí vou eu. Hey guys, my name is Lucas Farias, I have 19 years old, and I live in São Paulo with my mother, my mother having 54 years old. I have two brothers and one sister, my dad lives in Porto Alegre, and I'm working in a wood, this label with a label of sunglass of wood, and I like so much my job. I study analytic system of PC, and I study in Paulista, my college is UNIP, and I am skateboarding, I like so much skateboarding, but I don't have more time, time, because I'm working six days, six times of week, and I have one day, one free day, this Sunday. My Sunday is one, because I have more things make, and I study English in Cambly, I have five times in the week, four weeks, and today is my four week. Ai, 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 eu não consigo falar essa parte, eu consigo ver meu progresso já, eu já consigo ver meu progresso, não sei. Então é isso, mano, falei pra caralho, é isso, tchau obrigado, mais pra treinar mesmo, mês que vem eu faço um vídeo novo, e tchau obrigado. Obrigado.